Olá galera, movimentos contigo a falar no último vídeo, dessa vez para vocês muito divertido da nossa série aqui chamada FIM DOS TEMPOS Que inclusive... Eu morri, inclusive eu morri, gra... Eu também Não é meu técnico, inclusive no último episódio eu esqueci de falar o nome da série eu acho, mas tudo bem Ok, seguinte, a gente está aqui para entrar na casa do samurai, beleza? Estava né? Estava, então a gente morreu né? Inclusive, no último episódio Sabe o que aconteceu? Você lembra o que aconteceu, Gui? Eu acho que não, porque foi ontem esse negócio, mas tudo bem É, a gente estávamos ali E de repente caiu um raio Você viu aquilo? Ah, isso é modição Não, Gui, eu não acho que é uma modição não Tinha uma mulher rindo e fazendo Aí caiu um raio na minha cabeça, você acredita nisso? Ai, que isso? Meu Deus do céu, foge desses Foge desses demônios, Gui Esses bichos com a vida Por que? Por que que eu fui falar? Ó, só pra vocês ter uma noção Como é que esse modipega é coisa de doido Eu juro que eu vi Um mob desaparecendo aqui, na minha frente Eu juro pra você Cara Vamos fechar a porta, Gui Olha como é legal Olha, tem um espitoral Tem um espitoral aqui dentro Catei mesmo, então não precisa Daqui, daqui, daqui Beleza Caça dourada Caça dourada? Olha, abre Eu estou com medo que eles devem abrir a porta, né? Vai abrir a porta Ele deu uma porrada, no Gui morreu, né? Meu Deus do céu O Gui, eu vou fazer o seguinte Eu vou levar essa cama pra nós dois aqui, peraí Sai daqui Eu não quero dormir junto, não Sai daqui, seu feio Socorro, socorro, Gui Eu não tenho como bater neles Calma, eu tenho que tentar entender Por que eu não consigo bater nesses bichos feios? Porque você é feio Mais feio que eles É, mas eu também não consigo de vez em quando Ah, eu acho que é por causa da arma na mão Eu não sei, eu estou batendo com o livro aqui Eu estou batendo com a mão e está acertando Ai, ai, ai Tem um cara O cara está doido aqui O Gui, o cara interessa Ele virou um cabrito Meu Deus do céu O Gui, isso aqui é coisa de doido, velho Na moral Cara, uma hora apareceu O Gui, uma hora Deixa eu falar aqui Uma hora apareceu Uma mulher gritando Ele soltando um raio por aí Provavelmente, sei lá Deve ser um demônio Cara, esse negócio é uma mistura de, sei lá Coisa boa com coisa ruim Eu não estou entendendo esse negócio, não Não estou entendendo Ele é de cara doidão Olha ele É isso aí, velho É o que eu vi É só calma que eu vou dar pra ter nesses bichos aqui Pou Matei Ele trocou água Ele trocou a faca O Gui, faz o seguinte Faz o seguinte Me ajuda Me ajuda a bater esse cara aqui Esse cara aqui Pou 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 Matei Cara, eu acho que cada um dropa um item diferente Eu estou ligado que eu acho que é a mais banana disso que acontece Sabia? Um dropa banana? Eu não sei Será que tem banana aqui? Eu vou ver agora Vou ver agora Que bom que você falou comigo isso aí Banana 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 Tem banana Porque parece que tem banana Tem Tem mesmo E dá pra fazer uma bananeira, sabia? Isso eu quero fazer depois Tá Ai, dá pra colocar na cabeça? Então, eu não sei Mas vamos lá na casa do samurai Que lá tem uma cama E eu quero que você e eu peguem uma cama Pra gente dormir juntinhos Não Separadinhos Sete gás Tipo, não Eu não peido Gui, para de mentir Só de vez em quando Não, é porque Ah, porque lá não é peido, né? É fudu O Gui fala isso Porque eu e ele A gente dorme em casa toda hora Você não tá ligado Mentira Não é mesmo O Gui dorme em casa O policial quer me matar Absurdo Véi Esse aqui é um lugar apocalíptico Você acha que alguma Alguma autoridade Ela manda em algum lugar E cara, tem uns bichos que fazem Parece um cabrito Um bicho gritando Meu Deus do céu Cara, esse mod de pega aqui Tá cada vez mais doido Gui, sabia disso? Tô matando todo mundo aqui dentro Cadê? Ai, tá aparecendo gente Do sei da onde Ai, meu Deus do céu Cara, esse daqui É a casa assombrada, Gui Nitro Entra aqui dentro Fecha a porta Fecha a porta Tampa a porta Tampa a porta Ai, o cara Pega a sua cama, Gui Pega a sua cama E foi embora, filho Cadê? Tem cama aqui Onde? Você pegou? Ué, tinha uma cama aqui Eu juro que tinha uma cama aqui Eu juro que tinha uma cama aqui Meu Deus do céu Ô, Gui Esse negócio tá doido O que que esse cara Aaaaaaah Ele é? Me ajuda Mata a porta Meu Deus do céu, Gui Esse negócio aqui é muito coisa de doido Tome essa porta logo, Gui Você não tem nada que topa Deixa eu tentar Tomar com o baú Pronto, topou Meu Deus do céu, Gui Ai, sai, sai Pronto Vai matando Vai matando Você é o herói Vai matando Você é o herói? Ai, meu herói Tá bom Eu achei um negócio muito doido aqui O que que é esse negócio magic? Eita Tem demé? Eu teleportei, Gui Não sei por onde Onde você foi? É por causa dessa cordinha, Gui Clique nessa cordinha pra você ver Que cordinha? Pega uma cordinha dessa aí pra você ver Eu não tenho Ah, tá, tá Pera Onde você aparece? Ah, na porta Bem bosta Eu não apareci na porta não Sabe onde eu apareci? Do telhado Eu vou ir com você Pera Pera, eu tô chegando Ai, meu Deus do céu Beleza Oi Oi, Gui O que que você tá fazendo aqui? Olha aqui O que você me dropou Olha, olha O que você me dropou? Olha, né Uma cenoura Ah, eu vou comer Eu tô brincando Sabe o que a gente vai fazer com essa cenoura? Olha aí A gente vai fazer Uma plantação de cenoura Tem uma vila 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 Uma vila? Calma, Gui Calma Vamos explorar um pouquinho mais essa casa aqui Inclusive, eu queria que essa aqui fosse nossa casa, Gui Sabe por quê? Ah, credo Em homenagem àquela famosa, né? Samurai, né? Credo Ah, vai cagar Vai cagar Ai Meu Deus Esse tem espada Esse aqui é monstro Esse aqui é bodybuilder Esse aqui é assombrado Na verdade, eu acho que isso daí pode ser a casa desse cara, sabia? Sabe por quê? Porque ele é um samurai, né? Ok, entra aqui Correndo, entra Ah, deixa, vai Vamos deixar o Gui pra fora Vamos dar uma olhada nessa casa aqui Tá, tem uma casa Tem um livro aqui chamado Anciente Eficiência 5 Tem um negócio meio doido aqui Ah, Gui Eu achei cela Dá pra gente agora pegar nossos cavalos, sabia? Ai, tem cavalo aqui? É, deve ter, né? Aqui é tipo uma vida real Parece, pelo menos Ui, que legal É, moleque Aqui é coisa de doido Você tá ligado Calma aí Nossa, é muito coisa de doido esse negócio aqui E eu tô Ó, eu vou abrir essa porta aqui Cara, por que que meu machado não consegue bater ele? Eu não tô entendendo Eu não entendo Mata, mata Mata Mata, machado Pelo amor de Deus Ai, eu vou ter que sair pra fora Gui, eles tão me bugando Gui, eles tão me bugando Vai morrer Morre, morre, morre Mas eu vou mesmo Eu vou mesmo Ai Não dá Eu vou morrer Eu vou morrer Ai Morri Eu posso falar É, então Ô, Gui, você percebeu, cara Aqui tem muito Muitos players Na verdade Isso daí parece um zumbi Mas na verdade Isso é uma pessoa, sabia? É tanto gananciosa Querem roubar meu ziti Exatamente Mas felizmente A gente tem Nossos poderes De chamado Creep Venture E eles não conseguem roubar Eles não conseguem roubar Nossos itens Inclusive Que que você acha da gente Pra aquela vila aqui Você acha que é uma boa ideia? Vamos Vamos, vamos Correndo Mas porque tem muita gente aqui Sabe que O cara droppou a cabeça dele Pra mim aqui Você acredita nisso? E deu a cabeça dela E é homenagem pra você Pagar pra você no vídeo Homenagem dele É aquela gente Acho essa minha cabeça Eu acho que não é bem isso Mas tudo bem E cara Agora que eu percebi Eu tô com o celular Que que foi isso? Calma aí O Gui Eu cliquei no telefone E fez Eu acho que vai vir alguma Meu Deus Coisa de doido Sabe o que aconteceu? Ih, eu não consegui O Gui Caiu o Gui De socorro pra mim Sabia? Sério? É assim Deixa eu explicar a história Eu tinha um telefone E aí eu cliquei nele Aí fez Apareceu no CSGO Tá ligado? E aí o que aconteceu? Caiu Como é que pode dizer? Um kit médico Num paraquedas Eu acho que é o exército Inclusive Eu tô achando que então Tem pessoas boas Nesse mundo ainda Mas mesmo assim Eu acho que é melhor A gente evacuar Nesse planeta Terra aqui Cara Tem uma mulher chorando E gritando ainda Gui Eu tô com certo medo Na realidade Cara Na verdade Será que essa mulher É uma doença? Porque pelo que eu vi A história do modpack Na realidade Isso daqui É um apocalipse Na verdade Só falando que o mundo Era inabitável E a gente tinha que Ir pra lua Só que Não tava dizendo Qual tipo de apocalipse Apocalipse é Tem aldeão? Então tem Tem aldeão? Calma Alguém que você não havia Tinha que ter esperado Eu Gui Caramba Ah você demora muito Você é muito lerdo Não demora muito Eu vou conseguir uma espada Para de mentir Gui Cara Cara tá cheio de pessoas aqui Eu tô com certo medo Porque elas parecem zumbi Na realidade Elas são zumbi Disfarçado de pessoas Você acredita Gui? Chegou de Aqui Eu acho que é isso Porque só pode É um façante Esse machado aqui Esse Ok Calma Calma Esse machado É extremamente inútil Não faz nada Nada O litro Que que foi? Consegui o revolve Consegui o que? O que? O revolve Consegui uma macrela Deixa aí Esse revolver aqui Agora eu te aprendi Não Deixa aí Gui Esse revolver É meu É seu não É meu Teu amigo É meu Eu encontrei Eu que pedi os lixos Ai moço Calma Eu não tô encontrando a vila Ah enchei a vila Beleza Eu tô chegando aí Gui Só que eu tô comendo Esse zumbi Chegando É Eu devia ter feito Outra coisa né Eu acho que se pá Antes de eu chegar aí Gui Eu vou fazer uma Outra coisa Pera aí Pera aí Eu vou fazer uma espada Pra mim diferenciada Pera um segundo Vamos pegar aqui Que eu saiba Pelo que eu entendi Ali no mod Se eu fizer isso aqui Vai sair uma espada Do mod E agora Eu vou tentar enfrentar Esses bichos feios Eu quebrei a Eita nós Eu quebrei a Ih já fez cagada Eu quebrei a crafting tempo E aí ela Ela droppou este aqui Ih lascou Tá chegando aqui Ah Eu não consigo bater Nesses bichos ainda Por quê? Eu não tô entendendo Só que a espada Não Só a espada que bate Não A mão Tem o cara da Anonymous Ali Gui Cara tem muita gente Tudo estranha aqui Tô tentando entender Que negócio daqui Então Gui Eu tenho que pegar Nossa crafting table Aqui né Porque senão A gente tá muito lascado Pra fazer nossas coisas Inclusive Gui Eu acabei de ver E calma Eu não consegui pegar Minha crafting table Mas beleza Vou tentar pegar outra É a nossa casa Tá pegando fogo Tá pegando fogo Vou chamar os bombas O Gui sabe o que eu acho Que tá acontecendo Gui Eu acho que tem alguém Perseguindo nós Inclusive eu acho Que essa moça É meio doida Cara Esse modpack É mais doido Do que eu pensei Eu acho que é um contatinho Do Gui Que o Gui Fez alguma coisa Contatinho O que você tá fazendo aqui Foi eu que pus fogo Você que pus fogo Gui Sério Não Mentira Acabei de chegar Gui O que você tá dando risada Aqui A nossa casa Tá pegando fogo Você tá dando risada Tem um cara dando Olha isso aqui É ruim Foi mesmo Ah agora que eu lembrei Gui Os caras daqui Sabe o que eles fazem Eles botam fogo Nas casas Que a gente vê Vai sabia Nossa Que traí Nossa Quem quer Fala pra mim Eu pego uma revólver Não Nem pensei Uma revólver Você não quer dar pra mim Não Gui Não Tá bom pra você Ah eu vou ter que Tentar já um pra mim Então Beleza 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 Faz o seguinte Gui Eu vou dar uma missão Pra você Pode ser O que É Cadê você Primeiramente Que eu não tô achando você Ah tá Tá aqui Beleza Olha só Pega essa cenoura aqui E faz uma Uma mega plantação Lá na vila E eu te encontro depois Beleza Mais um episódio Vai ficando por aqui Caso você tenha gostado Deixa aí o seu Beijo no like Caso você tenha gostado Da série Se esteja gostando Já vai deixando o like E compartilhando os amigos Beleza Então Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui